Responsabilidade, por isso é uma peça fundamental, essa busca do Zepp é o equilíbrio no meio-campo, porque há um tempo ele já vem tentando encontrar um companheiro para o Wesley. É uma responsabilidade grande, eu acho que é onde tem vários jogadores na posição e é onde eu estou chegando para ser mais um. Acho que agora é chegar dentro do campo, fazer meu trabalho como eu vinha fazendo nos outros clubes e fazer o que eu gosto de fazer, fazer jogadas importantes e que dêem gol. Falando de importância, é importante também você estar jogando, não tem problema, se o Zepp precisar para domingo você já vai estar tranquilo, vai estar apto. Com certeza, vim jogando na Copenense e minha forma física é a melhor possível, eu acho que agora é só manter essa forma ali e quando chegar no domingo, estar à disposição do professor para, se ele precisar, estar lá dentro do campo para ajudar meus companheiros. Você esteve aqui na primeira vez, o Santa era a primeira divisão, hoje o Santa está na Série D tentando voltar, buscar a Série C, por consequentemente ir buscar a sua divisão de elite outra vez. É diferente esse momento, daquele momento em 2006? É uma diferença enorme, eu acho que em 2006 estava na Série A, mas era uma posição que a equipe não se encontrava na competição, estava em último colocado, estava 10 partidas que não venciam. E hoje está passando um momento bom, momento onde a equipe está vencendo e está conquistando as vitórias. Eu acho que é uma Série D, mas é uma competição difícil, aonde o Santa Cruz está querendo chegar, aonde estava, mas caiu. Agora é manter essa performance que está tendo na Série D para chegar à Série C e buscar seu objetivo maior, que é chegar mais nas competições da elite do futebol brasileiro. Agora, Washington, com relação à sua chegada, você chega no momento em que o Alegre do Santa Cruz foi campeão pernambucano, você chega no momento em que o time do Santa Cruz vem embalado na competição e você chega com um corte de titular. Que dificuldades você espera encontrar e como você espera superar qualquer dificuldade em termos de adaptação, tanto ao grupo, com relação também à competição? É buscar ganhar a minha posição da melhor forma possível. Eu acho que os companheiros que estão aí são bons jogadores, mas eu vou estar ali dentro de campo treinando no dia a dia para que, quando o professor precisar, ele esteja da melhor forma possível. Acho que, como você falou, de ser titular da equipe, eu vim com um propósito, de chegar e ajudar meus companheiros, não de chegar e pegar a camisa e ser titular. Eu acho que isso aí, quem tem de ver é o professor, o professor já tem sua equipe na cabeça. Eu acho que agora é chegar no dia a dia, buscar meu espaço na equipe titular, treinando e honestamente, para que quando chegar no jogo, ele precisar, eu estou ali bem fisicamente e bem para fazer o que ele pediu. uma proposta que foi feita a respeito ainda daquela questão trabalhista, está tudo acertado, batido no ponto. E a partir de agora, não pode acontecer, não? Não, o diretor Júlio respondeu, mas concluiu. Sim, mas aí o atleta é o próprio demandante da questão judicial, então acho que não custa nada perguntar. Então, com relação, Washington, a essa dívida, você propôs um acordo na hora da negociação, a diretoria te procurou a esse respeito, como é que foi a negociação nesse sentido? Por favor, Washington. Isso aí eu nem vou falar, mas já que você tocou no assunto, isso aí meu advogado está procurando resolver da melhor forma possível com o Santa Cruz, que eu já falei com a diretoria, porque eu acho que isso não é nem para o atleta, nem para o clube, eu acho que foi uma forma que a gente fez em 2006, porque eu tentei fazer um acordo com a diretoria, no entanto, que estava no ano 2006, mas não entrou em acordo, eu acho que nenhum atleta gostaria de passar por seis meses sem receber salários, e eu acabei entrando na justiça, mas isso aí já está sendo resolvido, eu acho que isso aí vai ser resolvido na melhor forma possível, para que nem prejudique o Santa Cruz, nem prejudique também, e agora é o momento, agora é só pensar no Santa Cruz, para que a gente busque o nosso objetivo, que é subir para a Série C. Posta, você chegou e há uma probabilidade de você também se retitular nesse jogo de domingo, fisicamente você está o que, já que vem atuando pelo Gabinense? É verdade, estou bem fisicamente, eu acho que agora é chegar e mostrar meu trabalho dentro de campo, não chegar e ser titular, chegar e ganhar aqui mesmo, eu acho que não tem que ser dessa forma, acho que o professor vai ter esses dias aí para trabalhar, e se chegar a ser titular, eu vou tentar fazer as minhas jogadas que eu vinha jogando, vinha fazendo nos outros clubes, e se Deus quiser, no final do jogo, a gente comemorar a vitória. Não dá nenhum receio, né, esse imediatismo pela vitória, porque o Santa tem dois jogos de mata-mata. É verdade, né, a onda é um... agora é vencer ou vencer, acho que a gente não pode pensar em outro resultado, a não ser a vitória, acho que é a gente fazer o dever de casa, e depois ir para fora para jogar no regulamento. No meio-campo o Santa Cruz tem um titular de águas absolutas, que é o Wesley, na outra vaga tem se revezado Renatinho, Natan, Leandrinho, Luiz Marci, você conhece esses jogadores, o que é que você sabe a respeito dos seus concorrentes no meio-campo? Olha, vi todos jogaram, só não vi o Natan, né, que é um amistoso que a gente fez aqui contra o Santa Cruz, usava um a um, e o Natan, eu acho que não atuou, o Leandrinho, o Wesley, todos eu vi jogar, mas é que nem eu falei, vou buscar ganhar a posição honestamente, não não sei se vou ser titular, não sei se vou ser reserva, quando a gente fala contrato a gente não faz para ser titular, eu acho que, como eu sempre falo, vou buscar meu espaço honestamente para que quando chegar lá na partida, chegue bem, chegar e fazer jogar bem para ganhar os jogos. Ô Austin, você teme que esse imbróglio judicial arranhe sua imagem perante o torcedor? Olha, depende, se o torcedor levar para o outro lado, pode até ser que sim, mas eu acho que da forma que a gente está resolvendo o advogado com o Santa Cruz, eu acho que não vai, não vai, não vai, não vai dar em nada não, acho que nada melhor do que a torcida do Santa Cruz, me aplaudir dentro de campo, como eu vou ter de, quando sair dentro de campo, ir lá junto dela lá, para que a gente busque o nosso espaço, que a gente se unir mais ainda para buscar essa CLC mais rápido possível.